O Valdo deve ser o titular e eu queria que você confirmasse E a outra situação de mudança forçada é o Roberto Entrega o departamento médico, o Cafu deve jogar a do Magno Alves É uma opção técnica sua, chamou-se? Não, o Magno na verdade ele se apresentou com uma fadiga no músculo anterior da coxa E ficou fora dos trabalhos Ontem ele já acusou, estava sentindo um pouquinho Mas como foi um treino ainda de recuperação Ele conseguiu participar, só que com uma dinâmica muito baixa Dentro dessa participação E hoje o departamento médico achou, até por bom senso e segurança Melhor segurar o atleta e manter ele fazendo tratamento Ontem eu já havia treinado com o Elton, um pedaço do treino Hoje a gente voltou a trabalhar com o Elton E pela questão da sequência de jogos Terceiro jogo da semana, viagem intercalando esses jogos E a gente também tem como pensamento Dar uma oportunidade para aqueles jogadores que fazem a função também E estão buscando o seu espaço Então amanhã é muito provável que comece com o Elton E o Magno fique com uma opção dependendo da condição clínica dele Se ele não tiver a condição clínica, a gente vai tratar pensando nos próximos jogos Você tem uma dúvida, você poderia ter uma dúvida ali O Lele com uma opção ao lado do Cafu, dois jogadores de velocidade E com relação à lateral esquerda Você testou o Romário e testou também o Rafael Carioca Alguma dúvida ali? Tem sim, a gente trabalhou duas formações Trabalhou com a formação mais ofensiva Que é a utilização, essa que você falou, do Lele com o Cafu E a utilização do Pedro Ken, né? Por dentro E o Elton E trabalhamos uma formação com o Ken, com o Cafu E com o triângulo de Ricardinho Raul e o Richardson Sendo que na primeira a gente tirou o Raul e trabalhou com o Ricardo Com o Ken e com o Richardson Então foram as duas formações que foram trabalhadas para o jogo Esse Juventude do Dal Poço, como é que você espera a Chamoska? Olha, o jogo que nós fizemos contra o Juventude lá em Belém com o Paysandu A gente, para você ter uma ideia, teve acima de 80% de posse de bola no jogo É um time que é montado para jogar de forma reativa, em transição Tem uma boa bola aérea, ofensiva Tem jogadores que atacam bem, os zagueiros estão em boa estatura E bom poder de finalização O Thiago está vivendo um momento muito bom na competição O Fael é um jogador que tem muita força de ataque de primeiro pau E é um time rápido Com uma consistência e uma disciplina tática Por acaso que eles são líderes da competição Muito grande, consistente para defender e rápido Com uma postura reativa em contra-ataques também muito qualificada Se você pegar e analisar o Juventude na competição toda Uma boa parte do êxito deles é essa consistência defensiva que o Dal Poço tem nos seus trabalhos E eles baixam muito com muitos jogadores E eles cumprem fielmente esse plano de jogo Então, por exemplo, no jogo que nós fizemos lá Nós tivemos muito a bola, mas tivemos muita dificuldade no último terço do campo Porque eles preenchem ali, os dois de lado descem até o final Fecham o jogo pelo lado e ficam com vários jogadores jogando por dentro Fazendo marcação por dentro E acaba ficando sem espaço entre linhas para poder trabalhar Então, o trabalho nosso amanhã no jogo é ter a paciência para buscar esses movimentos entre linhas Para trabalhar com a situação dos alas Com um posicionamento um pouquinho diferente Para que a gente possa achar esses espaços que o adversário não proporciona E cabe a nós, através de movimentação, através de troca de passes E principalmente individualidade no último terço de um contra um com drible Para a gente tentar quebrar esse sistema defensivo Obrigado, está aí, porta a toa O time confirmou que será ainda parar duas contratações Um meia e um atacante Você está sabendo de alguma coisa? Você indicou algum jogador? Como é que está essa situação de contratações? De reforço para você, Chamosco? Não, pontualmente não foi nenhum jogador indicado Mas é o que eu falei desde a minha primeira entrevista aqui A análise de mercado para contratar é permanente A gente faz todas as semanas, todos os dias com troca de informações Com o departamento de análise do clube Com o executivo que é o Marcelo Com o próprio presidente E a gente está atento ao mercado Não é um momento muito bom para contratar Porque, falo até brincando, que os canários que cantam Estão todos presos nas gaiolas Todo mundo jogando competição em momentos importantes E janela de estéreo aberta Então saiu também muito jogador qualificado E aí para concorrer com o estéreo é complicado em termos financeiros E não é um momento muito interessante Mas é um trabalho do clube e do treinador também Buscar alternativas para que a gente possa melhorar em algumas posições E ter algumas opções interessantes com características um pouco diferentes daquelas que hoje a gente tem aqui Você sabe mais do que ninguém que o Juventude é muito forte na marcação Vai jogar, logicamente, por um erro, por uma bola Como é que você pretende surpreender essa equipe do Juventude? Olha, é um jogo que a gente vai ter que ter paciência para trabalhar Para tocar bola, para circular, para buscar os espaços É um jogo que a gente vai ter que ter uma iniciativa No último momento, lá no último terço De criar situações de um contra um Para tentar quebrar esse sistema defensivo Usar a amplitude pelos lados Mas também usar jogo por dentro, com diagonais E a busca desse espaço entre as linhas que eles montam de marcação E muita atenção quando estiver atacando Porque a gente já sabe que a proposta deles E a característica dos jogadores é de postura reativa Então a gente vai ter que atacar bem organizado para não ser surpreendido Ontem você não esteve aqui Nós até conversando aqui com o Luiz Otávio Que veio por aqui Perguntamos o que o Chamusca falou tanto para vocês Naquela reunião que ele fez ali no centro do gramado Chamando a atenção em relação a que, Chamusca? É basicamente o que eu falei para vocês na coletiva de pós-jogo É uma análise que a gente faz do jogo Eu até brinquei com a minha assessoria Que nesse jogo eu sofri duas vezes Não foi porque a gente tomou dois gols não Porque eu vi o jogo, participei do jogo Depois assisti o jogo em casa Logo na sequência, quando cheguei em casa Ou seja, eu consegui fazer uma análise de pós-jogo já No mesmo dia Isso é muito interessante para o treinador Então eu vi lá tudo o que aconteceu durante o jogo E confirmei as minhas impressões depois do jogo Já assistindo em casa o VT Então eu, como faço em todos os jogos Só que às vezes eu assisto no outro dia Assisto dois dias depois Dessa vez eu assisti já de imediato Por isso que eu falei brincando que eu sofri duas vezes Sofri no jogo e sofri depois vendo o VT Mas a gente pôde fazer algumas análises De postura, principalmente em relação à parte defensiva A gente organizar melhor, por exemplo A nossa marcação no lateral adversário Foi um espaço que a gente proporcionou ao adversário Que não se deve proporcionar E aumentar o poder de concentração em situações originadas de bola parada A gente já tinha tomado um gol contra o Paraná Onde a gente soltou um pouquinho a marcação Os caras fizeram uma jogada curta e acabou ocasionando uns pênaltis O pênalti, na verdade Então esse trabalho que é feito de análise de pós-jogo É que a gente possa dar um feedback para os jogadores E a gente corrigir Hoje eu fiz a correção Ontem eu fiz a palestra Ontem como eles não podiam treinar Com intensidade maior porque ainda estávamos recuperando Hoje a gente fez as correções Ontem foi a palestra, a conversa Hoje as correções Para que a gente possa ter uma organização melhor para defender E manter a nossa qualidade de jogo De propor, de posse de bola que a gente já tem E uma construção também mais qualificada no último terço Postar mais num contra um Ter um poder de ocupação de área maior Já que o jogo, principalmente de amanhã Que a gente vai enfrentar um adversário que baixa com muitos jogadores na última linha A gente vai precisar de gente ali dentro Para ocupar espaço e criar situações de finalizações O que mais preocupa você nesse time do Juventude, Marcelo? O time todo O time todo é qualificado O trabalho do Dalpoza é muito bem feito O time tem uma consistência defensiva muito grande Tem bola parada Jogadas originadas de bola parada Porque tem potencial aéreo de jogo Tem postura reativa, contra-ataque também E jogam muito no erro do adversário É um tipo de adversário que se você perder a paciência para jogar Você começa a dar a ele a arma que eles querem Que é o erro para eles jogarem no seu erro Então a gente está atento a tudo isso Treinou um pouquinho hoje Dentro da condição que a gente tinha de tempo para treinar E com certeza os jogadores estão preparados Com todas as informações Amanhã a gente vai fazer uma palestra Reiterando tudo o que foi falado e que foi treinado Para a gente reforçar e entrar muito forte Em busca desses três pontos Que são fundamentais para a nossa caminhada dentro da competição Apesar de todo o jogo valer três pontos Existem derrotas e vitórias E vitórias e derrotas Como você sentiu no pós-jogo o grupo? Como o grupo reagiu após essa derrota? Já que o time até que jogou bem Mas sofreu no primeiro tempo dois gols O sentimento foi justamente esse Que a gente não fez um jogo Assim abaixo da nossa expectativa A gente pecou em momentos pontuais E contra, eu falava isso no pós-jogo Contra esse tipo de adversário como o Inter O nível de jogadores que eles têm Quando você erra, você proporciona a eles essa condição Aí o jogo fica muito complicado Depois a gente teve que correr atrás Teve que se expor no segundo tempo Então o sentimento justamente foi esse E de que a competição a gente não tem nem tempo para comemorar Nem tempo para lamentar E já começamos a trabalhar desde quarta-feira Na construção desse jogo E os jogadores estão muito conscientes A motivação também é muito grande É um grupo de jogadores experientes Que assimilam bem as situações de jogo E a gente já treinou, já montou estratégia E vai muito forte para o jogo de amanhã Com o entendimento de que o jogo do Internacional É uma página virada E que a gente não vai poder mais mexer Principalmente no resultado do jogo Chamou-se que quando o Délio falou de contratação Você falou que precisa, mas precisa Em características diferentes das que você tem no elenco Que características são essas que você precisa? A gente precisa de jogadores com mais velocidade Jogadores de lado Inclusive jogadores de dentro Que tem uma característica De arrastar De dar a opção De contra-ataque Você ter postura reativa E possa baixar e sair rápido A gente tem poucos jogadores hoje Com essa característica na equipe Que possam fazer não só os dois lados Como possam fazer também por dentro Um meia com característica Um pouco diferente dos que a gente tem aí São jogadores de organização Um pouco mais cadenciado Que pensam mais jogo A gente precisa de jogadores que corram um pouco mais Para a gente poder criar uma mescla Entre essa qualidade de jogo E uma intensidade E uma velocidade maior Principalmente na nossa linha de ataque O que você quis esconder hoje aí? Não digo da imprensa Mas o que você quis esconder? Não, na verdade Eu nunca faço nada para esconder Nem atrapalhar o trabalho de vocês O intuito é sempre Da gente poder ter um pouco mais de privacidade Hoje foi um trabalho Todo em cima de situações de bola parada E tanto defensiva como ofensiva Criamos algumas movimentações Em cima do posicionamento do adversário Então é interessante que a gente preserve E até a própria formação A gente preservar um pouquinho Que faz parte da estratégia do jogo Para o adversário não saber Aqueles jogadores que vão começar Vocês têm uma ideia Mas existem algumas dúvidas E que a gente só vai discernir na hora do jogo Eu quando trabalho Uma situação em que o adversário me dá a escalação Eu trabalho com muito mais tranquilidade Então eu procuro às vezes Criar, até porque o treinador já passou aqui Já conhece a característica de alguns jogadores Conhece a atmosfera Conhece o clube Então é interessante que a gente Cria um aspecto diferente Sem atrapalhar Sem querer prejudicar nada Mas que a gente Às vezes cria uma estratégia Para dificultar um pouco O trabalho do adversário também Amém